Miqueias Estamos começando a leitura e estudo de Miqueias, este pequeno livro do Antigo Testamento. Miqueias era um homem do campo, contemporâneo do profeta Isaías, e desenvolveu seu ministério profético na segunda metade do século VIII a.C. Miqueias, capítulo 1, que é a nossa leitura de hoje, mostra a ira de Deus contra Jacó por causa da idolatria. Além disso, o profeta exorta o povo a lamentar a situação que vive no momento. Samaria e Jerusalém haviam se tornado centros de idolatria. De fato, santuários pagãos haviam sido erguidos sobre lugares elevados, e nesses lugares as pessoas praticavam a idolatria de forma aberta e de forma descarada. Este pecado era tão praticado, tão comum, que a situação do povo é descrita como incurável no verso 9. Por isso, a graça havia acabado. Desde a perspectiva humanista, materialista, o ser humano está muito bem, está evoluindo, tem tido grandes conquistas, e tudo indica que vai melhorar. Mas, na perspectiva bíblica, o ser humano é incurável, a menos que aceite ser curado por Deus. Sabe, amigo e amiga, não é necessário ser profeta para perceber que, longe de Deus, longe dos princípios morais, a humanidade irá de mal a pior. O nosso único remédio é depender da graça transformadora do nosso Deus. Aceite essa graça agora, e certamente a sua vida será transformada a cada dia.